Salve rapaziada, olha nós aí de novo, fazendo mais um revista, aqui em frente a portaria da águia branca, ali ó, fazendo aquele fragrante do expresso brasileiro, saindo ali na portaria Tá chegando um águia branca aqui também, vocês vão ver ele entrando aí, mas vamos dar foco aqui no nosso expresso brasileiro, top, tem dias que eu não vejo aí expresso brasileiro, tem dias que eu não vejo, o carro da expresso brasileiro, onde ele vai ali ó, não vejo aí E 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 aí